com o nosso Bruno Cavalcante, ele que está no fórum, onde está sendo realizado o júri popular. A expectativa é grande. Vamos saber com ele se já temos alguma novidade por lá. Ô Bruno, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Novidades por aí? Oi Sérgio, boa tarde pra você e pra todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral Sergipe. Sim, a gente tem novidade. Como vocês viram aí na matéria da Sara Medeiros, existia uma expectativa pra que o acusado, o Anderson Santos Silva, fosse ouvido hoje, pela manhã. E isso aconteceu. E ele falou algumas coisas que a defesa já me passou aqui, que não podem ser ditas. Mas eu vou conversar aqui agora com o advogado do réu, o Joseph Barreto. Joseph, essas declarações não podem ser ditas por quê? Sigilo profissional, né? Além do segredo que o processo carrega por conta da intimidade da vítima, tem o meu sigilo profissional também, o julgamento ainda não acabou, né? O réu ainda vai, a gente ainda vai pros debates e o réu ainda vai ser submetido a julgamento. Então, qualquer palavra que seja dita nesse momento pode ser prejudicial pra mim, quanto profissional, e pode ser prejudicial principalmente pra Anderson, que é o acusado. Joseph, as declarações que o Anderson fez lá dentro, pegou a defesa de surpresa ou não? Sim, sim, que agora as informações foram passadas de forma mais completa. O que ele falou é o que a sociedade sergipana toda sabe, certo? Ele é inocente, não foi ele que atirou em ADMI, ele trouxe grandes revelações, mas infelizmente eu não tenho como entrar nesse mérito por enquanto. Joseph, o julgamento teve uma pausa pro almoço, vai retornar agora dia tarde. O que a defesa vai fazer pra comprovar a inocência do Anderson? O que consta dos autos. O próprio depoimento do Anderson se coaduna com alguns elementos que existem nos autos, onde essa dúvida, que a sociedade sergipana tem certeza, essa dúvida, ela deixa de ser dúvida e passa a ser uma realidade aqui no plenário hoje. Joseph, existe uma possibilidade desse julgamento ser finalizado hoje ou não? Não, hoje ele finaliza sim, só se tiver alguma intercorrência, mas tudo indica que nós terminemos hoje esse julgamento sim. Hoje nós teremos o veredicto e a esperança da defesa, o que a defesa acredita é que Anderson seja absorvido hoje pelo corpo de jurados, porque Anderson é inocente. Joseph, obrigado por sua participação e bom trabalho pra vocês. Aqui do meu lado, Sérgio, estão os três advogados do réu que estão defendendo o Anderson. Mas antes de terminar a minha participação, Sérgio, eu vou chamar o vídeo do delegado João Batista, que na época do crime ele era secretário de Estado da Segurança Pública. Vamos acompanhar o que ele diz, como foi feita as investigações na época. Na época do crime que vitimou nosso colega delegado de Polícia Ademir, eu estava como secretário da Segurança Pública. Tão logo soube da ocorrência, acionamos todas as forças policiais, particularmente o COPE, que era dirigido pelo delegado doutor João Eloy, a DIPOL e a própria Polícia Militar, para que começássemos um trabalho investigativo e operante para resolvermos o caso. Todas as providências necessárias foram tomadas e de forma contundente para que o caso fosse resolvido imediatamente. Em nenhum momento fizemos juízo de valor em relação ao que tinha ocorrido. Foi feito de forma técnica o trabalho policial. Até porque, antes de ser secretário, eu já era delegado de Polícia, colega de doutor Ademir, e tinha um apreço muito grande pelo trabalho que ele fazia como um profissional renomado e brilhante. E em nenhum momento ia coadunar com qualquer tipo de investigação que encobrisse qualquer tipo de fato que tenha ocorrido ou de pessoas envolvidas. Tudo foi feito buscando, de forma profunda, a realidade e a verdade dos fatos, e buscando a autoria que fosse verdadeira, que fosse a autoria correta da investigação. E é óbvio que tinha que ser assim. Se você faz uma investigação indicando um autor que não cometeu crime, você acaba deixando de fora os verdadeiros autores que cometeram esse fato. E nós nunca iríamos coadunar, comungar ou deixar que isso ocorresse de hipótese nenhuma. Era um colega policial civil, era um colega delegado de polícia, um homem probo que teve sua vida ceifada de forma cruel, por um meliante que queria apenas roubá-lo. Então isso tinha que ser feito de forma muito profissional. Todas as hipóteses foram levantadas, todas as situações foram checadas, confiávamos e confiamos muito nos profissionais que fizeram toda a investigação. Então só pessoas que não entendem de investigação ou que sejam mal intencionadas que podem estar levantando qualquer tipo de hipótese diferente do que realmente ocorreu. Então acreditamos que o caso foi um latrocínio, foi um roubo seguido de morte, que infelizmente ceifou a vida dos nossos colegas. E nós nunca iríamos deixar que fosse uma investigação feita de forma errônea, que encobrisse alguma pessoa que por acaso tivesse interesse na morte do nosso colega. Está aí, Sérgio, a declaração do delegado João Batista, ele que na época, em 2016, era o secretário de Estado da Segurança Pública e deu a explicação de como foi feita as investigações por parte da polícia. Sérgio, vale só lembrar mais um pouco que a gente está no terceiro dia do julgamento. No primeiro dia do julgamento, oito testemunhas foram ouvidas de portas fechadas. No segundo dia, foi apresentado as informações das investigações realizadas tanto pela Polícia Civil como também pelo Ministério Público, também de portas fechadas. E no terceiro dia, continuou do mesmo jeito. O Anderson, ele prestou depoimento de portas fechadas, a imprensa não teve acesso a essas declarações que chamam bastante a atenção, Sérgio. Acredito que você viu aí o advogado aqui falando que não pode dizer quais foram essas declarações, mas é claro que o jornalismo da TV Atalaia vai acompanhar esse caso e outros detalhes. A gente vai trazer no Cidade Alerta, Sergipe, às seis horas da tarde. Eu volto com você no estúdio, Sérgio. Verdade, verdade. Muito obrigado, Bruno. Durante todo o transcorrer do nosso jornalismo, Central Atalaia de Jornalismo, daqui a pouquinho Tolerância Zero, Cidade Alerta e também nosso Jornal do Estado, acompanhando esse fato que mobiliza toda a nossa sociedade sergipana. Bruno, muito obrigado. Agora, um outro aspecto interessante, né? O ex-secretário na época, o delegado doutor João Batista, ele comentando exatamente assim, que você, eu, aliás, também, eu comungo da mesma opinião. O importante é você observar a opinião do especialista, aquele profissional que conhece absolutamente do que esteja fazendo. Porém, há um outro lado, há um outro aspecto da questão, que é a família, a família em busca de justiça. A família do doutor Ademir está buscando por essa justiça, clama por essa justiça. Uma das irmãs agora mesmo comentava, não, nós queremos a verdade. Não, a gente quer realmente que a verdade seja estabelecida, onde quer que ela esteja, seja ela qual for. Isso é importante. Então, nós temos esse aspecto profissional, o aspecto do especialista, e ao mesmo tempo esse aspecto que a interrogação, ela tem cabimento, ela se faz necessária. Existe essa angústia, mas afinal, o que aconteceu? E só para salientar, doutor Joseph, também no seu direito, dessa estratégia profissional. Ele não pode falar abertamente o que vai ser feito. Claro que a nossa reportagem precisa perguntar, mas, estrategicamente, ele, digamos assim, ele esconde o jogo, ele não fala abertamente como será desenvolvida a sua defesa. Vamos aguardar?